É muito interessante esta questão que é uma questão que as pessoas fazem muitas vezes em consulta. Durante um grande período de tempo da sua vida, houve um interesse e uma regularidade na prática desportiva. Mas depois há uma fase em que a pessoa realmente parou e tem uma resistência muito grande a retomar. Ou porque se sente muito cansada, ou porque até teve uma experiência em que começou a fazer uma caminhada, uma corrida e sente uma fadiga muito grande. Há imensas causas que podem originar esta dificuldade de levar avante algo que as pessoas sabem que gostam e que têm prazer. Claramente é uma fase interessante para nós pensarmos exatamente sobre o que está a acontecer connosco. Pode claramente haver um nível de energia muito baixo nesta fase por imensos motivos. Às vezes é resultado de um stress prolongado nos últimos meses, um excesso de atividade mental que originou este desgaste muito grande de energia. Porque a energia não está só numa parte do corpo, portanto ela flui no corpo todo. Muitas vezes aquilo que eu explico às pessoas nas consultas é algo muito simples como isto. Um dos motivos, claramente, entre muitos outros que vão influenciar, é uma questão bioquímica. Se nós durante um determinado período de tempo, que pode durar meses ou um ano, deixamos de praticar desporto, tivemos uma vida muito sedentária, com uma atividade mental muito grande, enfim, com uma série de coisas que não nos ajudou em nada em termos de produção de neurotransmissores e até de hormonas. O que é que acontece nessa fase em que as pessoas se queixam de uma dificuldade de retomar o exercício físico? É exatamente porque, em termos bioquímicos, há uma diminuição muito grande dos nossos níveis de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina. O que é que acontece?